O governo brasileiro recebeu com profunda consternação a notícia da execução na Indonésia do cidadão brasileiro Rodrigo Muxfeld Goulart, ocorrida na tarde de hoje, 28 de abril de 2015, pelo crime de tráfico de drogas. Em carta enviada ao seu homólogo indonésio, a presidenta Dilma Rousseff havia reiterado o seu apelo para que a pena capital fosse comutada, tendo em vista o quadro psiquiátrico do brasileiro, agravado pelo sofrimento que sua situação lhe provocava nos últimos anos. Lamentavelmente, as autoridades indonésias não foram sensíveis a esse apelo de caráter essencialmente humanitário. Ao longo dos 10 anos em que Rodrigo Muxfeld Goulart esteve preso na Indonésia, o governo brasileiro prestou-lhe a devida assistência consular e acompanhou sistematicamente sua situação jurídica na busca de alternativas legais à pena de morte, observando rigorosamente o que a Constituição e as leis daquele país prescrevem sobre essa matéria. A execução de um segundo cidadão brasileiro na Indonésia, após o fuzilamento de Marcos Archer Cardoso Moreira em 18 de janeiro deste ano, constitui fato grave no âmbito das relações entre os dois países e fortalece a disposição brasileira de levar adiante nos organismos internacionais de direitos humanos os esforços pela abolição da pena capital. O governo brasileiro transmite sua solidariedade e seu mais profundo pesar à família de Rodrigo Muxfeld Goulart. Música 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 Música